Olá bem vindos compartilhando ideias e conhecimentos mais uma vez eu venho trazer um vídeo para todos vocês e hoje eu quero trazer um vídeo de como recuperar qualquer arquivo que foi perdido no seu pendrive hd externo em qualquer dispositivo de armazenamento eu tenho aqui no canal outros vídeos que fala também de recuperação de dados mas sempre que eu conhecer um programa que resolva de uma forma eficiente tá o problema que eu preciso nesse caso recuperação de dados eu vou estar trazendo esse programa para compartilhar com todos vocês ok mas hoje eu quero falar de um programa que eu vou chamar o nome de recovery então vamos lá e bem essa semana chegou até mim quase que um pedido de socorro tá através de uma conhecida que trabalha em uma grande empresa que trouxe para mim esse pendrive e esse pendrive você não consegue acessar nada nesse pendrive é um pendrive de 32 gigas tá e essa pessoa que chegou até mim disse que o pendrive estava inacessível você não conseguia acessar nada no pendrive como vocês podem ver esse é o pendrive tá eu estou fazendo estou fazendo esse teste aqui e o pendrive não tem arquivo nenhum mas ela me contou que eu simplesmente parou do nada não sabe dizer se é vírus o que que é o que que aconteceu só que o pendrive tinha vários documentos tá documentos da própria empresa e ela precisava muito desses dados eu trouxe o pendrive como vocês podem ver que analisei o pendrive e ele estava inacessível você não conseguia acessar nada e quando você olhava as propriedades dele não tinha dados nenhum eu resolvi utilizar um programa tá que chama recovery e com esse programa eu consegui recuperar todos os dados vou estar no programa para mostrar todos vocês tá e esse mesmo programa eu vou estar deixando o link para que vocês possam conhecer melhor esse programa vou deixar o site oficial tá do programa e vocês vão fazer a pesquisa pela internet bem com esse programa você pode recuperar dados de várias maneiras tá mas nós vamos usar aqui a recuperação externa porque eu vou tentar recuperar os dados do pendrive ok então você vai clicar aqui nessa opção com o pendrive o hd externo já plugado clique em seguinte aqui você vai tá conferir se realmente tá é o dispositivo que você precisa tá escanear observa aqui que nesse pendrive tem 0 megas então não tem nada dentro dele é o mesmo pendrive é o mesmo dispositivos que vocês podem ver tá eu estou mostrando para vocês aqui e sempre dá essa mensagem que não poder acessar assim que você certificou que é o dispositivo você vai clicar iniciar ele vai fazer o primeiro escaneamento tá vocês aguardem esse primeiro escaneamento ele vai tentar buscar alguns dados então esse escaneamento vai ser assim bem rápido não vai demorar muito pronto aqui vocês vão observar essa mensagem ainda não conseguiu encontrar arquivos perdidos por favor selecione o modo de recuperação em geral e tente novamente você vai na opção sim agora ele vai fazer um escaneamento profundo tá nesse escaneamento geral que você pode ter a surpresa tá uma grande alegria ou a tristeza geral de não achar nada também né mas no escaneamento que eu coloquei já no início eu vi que já apareceu arquivos observa lá arquivos pdf arquivos de documentos já estão sendo encontrados e esse escaneamento vai demorar aí cerca tá tá o meu demorou cerca de duas horas esperei até o final e realmente valeu a pena tá eu fazer o escaneamento com esse programa vários arquivos vários programas tá vários documentos tá eu consegui recuperar com esse programa então vamos aguardar até que esse escaneamento seja completo e assim que acabar o escaneamento eu volto tá para dar o resultado para todos vocês e terminou o escaneamento o escaneamento o escaneamento concluído e foi com sucesso que eu vou mostrar para todos vocês agora o resultado do escaneamento ok então vocês podem fechar essa tela né de concluído e agora observem aqui tá todos esses arquivos aqui tá foram recuperados vocês podem ver arquivos de internet arquivos zipados 356 documentos foi 1163 áudio 1 e gráfico 181 agora eu vou criar uma pasta aqui tá onde eu quero que salva esses arquivos você vai criar uma pasta e colocar aí um nome que você achar melhor eu vou colocar aqui documentos salvos pendrive que eu vou saber o que se refere pronto criamos a pasta agora você pode fechar essa aba e depois de todos os arquivos marcados você vai agora você vai localizar a pasta e clicar novamente recuperar e observa agora que o programa vai estar agora tá colocando todos os arquivos tá que o programa conseguiu recuperar no dispositivo agora não demora muito é uma coisa mais rápida vamos fazer um cálculo aqui que o programa mostra aqui embaixo que tem 1704 arquivos vamos ver se realmente tem esse valor de 1704 vamos somar aqui todos esses arquivos aqui ó ele está recuperando para ver o valor que vai dar observa o resultado 1704 realmente confere tá com o que o programa está mostrando agora vamos aguardar aqui até que todos esses arquivos sejam guardados agora né então esses arquivos não mais são arquivos perdidos agora eles se tornam arquivos tá úteis eu já consegui recuperar alguns dados preciosos de pessoas que necessitavam realmente tá eu lembro que veio até mim uma conhecida que precisava recuperar uns dados de um trabalho de faculdade tá estava no HD e deu um problema lá o HD não reiniciava mais o Windows não funcionava mais nada e os dados tinham sumido eu consegui recuperar todos os dados e ela concluiu e essa pessoa concluiu os estudos tá e conseguiu entregar o trabalho graças ao programa que eu usei para salvar os dados que ela precisava bem já salvou todos os arquivos aqui e agora eu quero mostrar para vocês os arquivos que foram salvos observam comigo aqui tá os arquivos que nós conseguimos salvar em arquivos vocês podem ver que tem arquivos RAR e tem também arquivos zipados foram todos salvos todos esses arquivos arquivos vamos ver mais aqui arquivos de internet arquivos de internet htm foram salvos arquivos de áudio foram salvos documentos do office vários documentos né observem aí ó todos esses documentos foram salvos documentos mais documentos eu vou abrir um aqui para vocês verem que os documentos funcionam observem aí ó documentos recuperados então muitas das vezes tá um dispositivo aí se ele não tiver dado problema na placa tá é possível recuperar arquivos perdidos então muitas das vezes não se desespere tá tente achar uma solução sempre tem uma solução a menos quando dá problema na placa né você não consegue ligar o dispositivo mas enquanto o dispositivo ainda está funcionando há recursos observem aí ó vários gráficos todos todos salvos e isso são documentos importantes tá são documentos de de uma empresa documentos de clientes dados de acessos de clientes tá observem foram todos salvos então esse programa conforme o que você tem para resolver aí de dados talvez que você perdeu do HD ou documentos você perdeu aí em um pendrive tá utiliza esse programa que esse programa pode ajudar você recuperar todos os seus dados ok observa aí que o pendrive ainda não funciona tá vendo mesmo eu tendo recuperado lá os dados o pendrive não está funcionando mas o programa buscou tá todos esses arquivos ok bem esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e você que já escrito sempre divulga esse canal um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo até mais e aí e aí e aí e aí